Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Aqui um dia à noite fizemos amor na rede Só tinha um armador e as paredes Tô me juntando agora, tô me comprando as coisas Fogão, me geladeira, a cama tô com o pé, não enxerguei na Elixir Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horto, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horto, bom, eita que amorzinho, bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Então ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha um armador e as paredes Tô me juntando agora, tô me juntando agora Tô comprando as coisas Fogão, me geladeira, a cama tô com o pé, não enxerguei na Elixir Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horto, bom, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horto, bom, eita que amorzinho, bom, 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 Legenda Adriana Zanotto